O anúncio de hoje é mais do que especial, principalmente para você que gosta da linha Volkswagen. Mas tem gente que vai falar assim, Gustavo, é só uma Kombi, só uma perua? Não é só uma perua, é uma perua Kombi 1600 de carburação dupla na versão luxo de plaqueta, 204 na plaqueta. E sim, saía de fábrica bicolor, esse aqui no azul báltico e no branco lotus. E interessante que por ela ser 79, ela ainda mantém as furações 5x205 com o calotão, ou seja, é de fábrica desse jeito. E quando eu falo que o veículo é especial, não é só o fato dele ser luxo e ser raro, não. Ele tem um histórico do jeito que a gente adora. Manual do proprietário original, chave original antiga, vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, a chavinha antiga, nota fiscal da V-Minas, aqui ó, Kombi luxo caminhoneta, azul e branca. E ó, o segundo motor dela foi comprado na concessionária múltipla lá em 97. Então, durou quase 20 anos o primeiro motor e agora está com o segundo motor já cadastrado no documento. Eu até apareci aqui para falar, ó, cadastrado no documento. Interessante que ela vem de fábrica com o cordonê azulado, meio esverdeado. As furações estão em excelente condição, inclusive de teto, e possui aí painel, volante e instrumentação original. Não possui rádio, tá? O tapete também é o original de fábrica. As furações aqui foram refeitas, mas a gente vê que está no padrão certo, né? No padrão correto. Fechamento de porta, meus amigos, olha isso. É difícil ver uma Kombi fechando assim, né? Normalmente as portas se vibram e essa aqui fecha realmente fora da faixa. Assoalho também original de fábrica. Faz questão de mostrar por baixo, ó. Olha lá. Então, uma mercadoria realmente diferenciada para quem quer um carro para curtir com a família ou ainda para o colecionismo. E o fato dela ser uma 1.600 de carburação dupla, deixa ela mais gostosa de andar que uma vovozinha 1.500, né? O carro possui rodas originais, como eu disse, com as calotas. Os pneus são os Pirelli SL 93, na medida correta, 1.8514, ó. Ou 7.3514, que é a medida correta. Curiosamente, é a mesma medida do Dodge Dart do Opala SS, né? O carro se encontra em Belo Horizonte, está completamente funcional, pode ir rodando para qualquer lugar, mas se você preferir, eu despacho por transportadora. Vamos falar ainda mais de originalidade. Todos os vidros dela são originais Volkswagen com o símbolozinho branco, inclusive o para-brisa, esse vidro aqui de trás, ele é basculante. As lanternas traseiras são originais da Arté Biela, desgastadas do tempo, mas são originais, não passou por restauração. Vale a pena, na minha opinião, aplicar um verniz. Tem um detalhinho aqui, trincado aqui, ó, como vocês podem ver. Esse carro, por ser luxo, tem o friso autocolante aqui, que é o mesmo usado no passar de mesmo ano, né? O passar 79. E o conjunto ótico dianteiro também é original, com farol SBA e as lanternas Arté Biela originais. Difícil encontrar uma Kombi Clipper luxo, ainda mais nesse ano e nesse estado e com essa procedência. Então, se você procura algo diferente aí para a tua coleção, para chegar bonito nos encontros, viajar com a família e com a turma, encontrou, não perca. O meu telefone, você já sabe, é o gustavobrasil.com... Perdão, o meu site é o gustavobrasil.com.br e o meu telefone é o 319-8836-9733. Bateria completa de fotos está lá no site ou, se preferir, me chame pelo WhatsApp, que eu mando todo o material dela através deste aplicativo de mensagens. Vou mostrar aqui para vocês o parabrisa também, que é original. Tem aqui pequenos arranhões de uso, mas não foi trocado para se manter a originalidade. Para dizer que não tem defeito, tem um arranhãozinho bobo aqui, como vocês podem ver, mas, de forma geral, a pintura dela é muito boa. É isso, meus amigos. Qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço e até o próximo anúncio. Gustavobrasil.com.br Valeu!